Parei! Opa, major Edmar! O que é que há, rapaz? Esquentando o feijão. Como vai? É rapaz, eu tenho aqui um fogo para cozinhar o feijão. Edmar, já que você chegou, rapaz, você é um cara inteligente, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Que pergunta você quer fazer? Se eu souber, responde. Vamos ver, né? Presta atenção na pergunta. Presta atenção aí na pergunta. O marido deixou a cama para dormir no sofá por causa de uma discussão com a mulher. O que é que uma mulher boa deve fazer? Responda, Edmar. O que é que uma mulher boa deve fazer? Rapaz, se for uma mulher boa que ame o seu marido, ela vai lá e conversa com ele. Se ela tiver errada, pede desculpa. Meu amor, vem cá, vamos dormir na cama. Esse sofá aí você vai amanhecer todo quebrado, todo doído. Amanhã você trabalha. Eu acho que é mais ou menos isso, né, Joice? Não tenho certeza não. Vou fazer a pergunta para você aí que foi assistir esse vídeo. Presta atenção na pergunta mais uma vez. O marido deixou a cama e foi dormir no sofá por causa de uma briga com a mulher. O que é que uma mulher boa deve fazer? Você sabe? Responda aí abaixo.